Oi Sônia, de volta com mais informações para vocês. Como a gente noticiou agora há pouco com exclusividade, o ministro Luiz Henrique Mandetta já tem um novo substituto. Nelson Taiti foi o nome escolhido por Bolsonaro. Taiti se reuniu com o presidente agora à tarde e aceitou o convite para assumir o Ministério da Saúde. O oncologista e empresário atuou como consultor para a área da saúde na campanha de Bolsonaro em 2018 e chegou a ser cotado para assumir a pasta, mas acabou perdendo a vaga justamente para o Mandetta. Recentemente, Taiti escreveu um artigo sobre a Covid-19 onde ele defendeu a criação de uma estratégia que permita estruturar e coordenar a retomada das atividades normais do dia a dia e da economia. Ele afirma que o isolamento horizontal, o que estamos vivendo hoje, é usado como estratégia para ganhar tempo e conhecer melhor a doença e que o isolamento vertical, aquele em que engloba apenas um grupo de pessoas, também não é a solução definitiva para o problema. Bom, os desdobramentos desse anúncio do novo ministro da Saúde, você acompanha no Rede TV News de hoje e logo mais, por volta das 4h15 da tarde, o ministro Mandetta vai falar, vai dar uma entrevista, uma coletiva, ele que esteve à frente do Ministério da Saúde, que está saindo, portanto, hoje com esse anúncio do Bolsonaro e esteve aí durante esse tempo à frente no combate à Covid-19.